O Verde da Mata Meu Senhor, o Verde que tanca Eu Te dou, o Verde conquista Meu Senhor, pois tudo isso Meu Senhor, nos vem de Tuas mãos Pois isso mesmo a Ti, Senhor Trazemos nas mãos O branco morada Eu Te dou O branco do trigo Meu Senhor, o branco da mesa Eu Te dou O branco partilha Meu Senhor Pois tudo isso Meu Senhor, nos vem de Tuas mãos Pois isso mesmo a Ti, Senhor Trazemos nas mãos O vermelho da roupa Eu Te dou O vermelho da veia Meu Senhor O vermelho do vinho Eu Te dou O vermelho alegria Meu Senhor Pois tudo isso Meu Senhor, nos vem de Tuas mãos Pois isso mesmo a Ti, Senhor Trazemos nas mãos O preto do vinho O preto do vinho Eu Te dou O preto do vinho O preto do vinho Meu Senhor O preto da massa Eu Te dou O preto da esperança Meu Senhor Pois tudo isso Meu Senhor, nos vem de Tuas mãos Pois isso mesmo a Ti, Senhor Trazemos nas mãos Amém.